Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sra. Secretária de Estado. Queria começar por saudar o Governo e o Sr. Ministro pela apresentação desta proposta, uma proposta que vai introduzir um passo significativo na promoção da igualdade. Diria mesmo, estamos a viver um momento histórico, porque também estamos a lutar contra o desperdício das qualificações das mulheres. Portugal tem dado passos significativos nesta área, nomeadamente a aprovação da Lei da Paridade em 2006, que fez com que esta Casa hoje tenha 33% de mulheres deputadas 40 anos após abril. E dizia Maria de Lourdes Pintacilvo que a paridade ou é real e a democracia ou é paritária ou não é democracia. E nós queremos seguir este princípio. Por isso, Sr. Ministro, muitos parabéns por esta proposta. Esta proposta é à muito desejada. Ela chega finalmente, mas também chega tarde demais, porque vai combater as discriminações de género nas lideranças das empresas. Ora, sabemos hoje, por evidência científica, que as mulheres são mais qualificadas que os homens e é injusto que não tenham as mesmas oportunidades. E o que vai fazer esta proposta? Vai corrigir essas situações de desigualdade, vai derrubar os tetos de vidro que têm impedido mulheres qualificadas de chegar ao topo das lideranças, peça embora o esforço que fazem para lá chegar. E vai acompanhar as boas práticas europeias nesta matéria, seguidas, por exemplo, pela Alemanha, por França e por Itália. Sabemos que a desigualdade de género nas lideranças das empresas é hoje no nosso país gritante. Para dar alguns exemplos, nas empresas cotadas em bolsa, nos conselhos de administração, em cada cinco, cinco membros, há apenas uma mulher. Há zero mulheres a presidir os conselhos de administração das empresas cotadas em bolsa. E nas empresas do setor local, em 155 empresas, 23 apenas são presididas por mulheres, 15%. E, portanto, alguma coisa tem de ser corrigida para não se desperdiçar mais o talento e a qualificação das mulheres. Nós sabemos hoje que as estratégias de autorregulação foram boas em tempo, fizeram o seu caminho, estão esgotadas, não produziram resultados desejados. E, portanto, precisamos de ir além, de ir mais além, com estratégias vinculativas para acelerar e reforçar esta mudança. E também com estratégias vinculativas para que o argumento, e hoje em dia acho que esta questão, por muito preocupante que continua a ser, mas continua a ser colocada, espero que não a coloquemos mais o argumento da competência. Esse argumento está esgotado, esse argumento é absolutamente ridículo e, portanto, o motivo não é a ausência de competência nem a ausência de qualificação das mulheres. Os motivos pelos quais elas não chegam às lideranças são bem outros, têm a ver com estereótipos, com barreiras, com lobbies instituídos que impedem as mulheres de lá chegar. Portanto, esta lei vem acelerar essa mudança, esta lei é para cumprir a Constituição, é para cumprir os tratados europeus, é para cumprir as convenções internacionais. E também tenho a dizer que há uma carta aberta, assinada por 50 associações de direitos humanos e de direitos humanos das mulheres e por mais de 100 individualidades. Uma delas, a líder das colegas da UGP, a UGP, a UGP, a UGP, a UGP, a UGP, a UGP, Sra. Presidente, estou mesmo a terminar, que apelam para que esta lei seja hoje aqui aprovada, espero e acredito que podemos estar perante um momento histórico que vai ser viabilizado por todos os partidos nesta Câmara. Muito obrigada, Sra. Presidente.